Oi gente, tudo bem com vocês? Oi, eu trouxe a resenha completinha do creme para pentear da Griffos Quero Cabelão Cacheado Ele é um creme de 400ml, bem grandinho, low pool, vegano, conflito solar e que promete auxiliar no crescimento dos fios e também texturizar fios com química A indicação dele é para cabelos do tipo 2, 3 e 4, inclusive cabelos em transição Eu estou aqui hoje de day after e vou contar certinho o que eu achei dele com relação a aplicação e também com relação a parte da duração Te convido a deixar aqui embaixo joinha, a me contar se já utilizou, como foi o efeito Quero saber tudo certinho aqui Cabelo com química ou sem química, me conte aqui nos comentários se você conhece esse produto e o efeito dele em você Agora sim vamos para os detalhes do creme, aplicação completinha Vocês vão ver que ele é um creme que é mais ralinho Aquele creme que se você bombear, ele cai no chão e faz bagunça Então cuidado ao aplicar esse creme nas mãos E já puxando aquele gancho básico em relação ao rendimento Cremes que são mais ralinhos costumam durar pouco E esse aqui não foi de regra, esse aqui apliquei apenas duas vezes E para mim aqui no peso está na metade Então de fato não vai durar tanto assim quanto outros que são um pouco mais densos Em relação a fragrância, ele tem um cheiro um pouquinho mais cítrico Gostoso, suave, aqui eu não sinto muita coisa No cabelo no dia seguinte, o cheirinho dele é quase zero Aqui eu sinto mais cheiro do meu perfume do que do creme para pentear em si Então assim, ele é um creme que de fato para mim não me incomodou E nada em relação a parte da fragrância Em relação a aplicação, day after e tudo Para poder aplicar, o ponto para mim é cabelo úmido Não pode ser muito seco mesmo ele sendo ralinho dessa forma Eu apliquei muito produto, bastante mesmo assim Sem dó nenhuma Por quê? Algumas partes do meu cabelo são um pouco mais secas Nessas partes eu costumo concentrar um pouquinho mais de creme E como ele é um creme mais ralinho Então você de fato tem que passar um pouquinho a mais em alguns pontos específicos Também por isso que ele não dura tanto Na minha opinião, o cabelo seca muito rápido com esse produto E quando você aperta ele É que de fato o cabelo aparece um pouquinho mais bacana Eu gosto dele após quebrar esse durinho Que mesmo que seja levezinho Mas assim é legal ele depois de apertar A primeira vez que eu usei esse produto Eu confesso que eu não gostei dele Sabe quando você aplica assim E você vê o cabelo secando assim De forma esquisita Ficando com frizz aqui, frizz ali e tal E assim, frizz é uma frizz boa, bonita Mas não achei que durou E é incrível uma coisa, gente Parece que aquele dia que seu cabelo assim não tá bacana Pelo menos você julga que não tá bacana É aquele dia que a pessoa te vê e te elogia E foi assim comigo No dia seguinte Eu tive que pegar um pouquinho dele E reutilizar aqui na frente Essas partezinhas que são mais um pouco secadinhas E tal E esse foi um dia que eu mais me elogio Do meu cabelo Eu falei, gente Poxa, eu nem acho que tá tão bacana assim E tá chovendo, gente Falando aqui Ué, o maior de vocês tá bonito Mas eu confesso que eu não achei E só por eu ter que fazer Essa pequena reutilização Em algumas partes Já me incomodou Não deu sem aquele day after Que eu acordei E só soltei o cabelo E fiquei bonita Ontem eu apliquei novamente Foi o meu segundo dia de teste Com esse produto E secou diferente Ontem tava mais quente No dia que eu apliquei Tinha sol Mas não tanto quanto o dia de ontem E ele secou assim A tarde Não fiquei no sol Mas saí de casa Saí de casa E de fato ele secou muito bonito Tô gostando aqui do movimento dele Ele tá com um volume legal A definição tá bonita O brilho aqui Tá um pouquinho a mais O da luz Pessoalmente tem brilho Mas não tanto o quanto A luz aqui tá mostrando Eu tenho que falar sobre isso Porque é uma realidade Muitas vezes a iluminação E como eu tô usando hoje Uma iluminação Que é artificial Dá uma diferença em relação A cor do cabelo E também ao brilho Certo? Em relação ao day after de hoje Que eu tô achando Tá lindo Hoje de fato Não tive que fazer nada Mas também ontem Eu dei aquele tapa no cabelo Passei máscara Massagei e tal Então também Isso faz diferença Certo? Eu não sei dizer muito bem Com relação a cabelos com química Que é o que ele promete também aqui Por quê? Primeiro Cabelo com química Precisa de creme mais denso Creme muito ralo Não segura day after Em cabelo com química Em cabelos normais Já realmente não costuma Segurar O que gerar um cabelo com química Então De fato eu não sei Se eu indicaria muito Esse creme aqui Para quem está em transição O que é a indicação Desse rótulo aqui Tá lindo meu cabelo Tô achando aqui ó Deixa eu chegar mais pertinho Olha só Definição tá bonita Tá um cabelo macio Um toque gostoso Aquele cabelo tá assim Com um toque suave Sabe? E eu posso aqui ó Ter a dinâmica de ó Joga ele pra cá Em relação a parte da frente Que eu falo com vocês É essa parte aqui Que é um pouco mais esfarinhadinha Vocês podem ver que aqui ó Tá até um pouquinho mais Mas isso aqui Não são todos os cremes Que conseguem segurar pra mim Isso aqui E no bolo aqui Isso se confunde E tá tudo certo Me incomoda? Assim não Então a gente vê que de repente Fazer um rabo e tal Colocar um pouquinho pra trás Aí vai ser o caso De repente pegar um pouquinho De creme E passar pra poder baixar Esse arrepiagem Tá aqui ó Esse frisinho aqui Mas só isso aqui assim No meio do cabelo Pra mim Tá ok Tá ok Em relação a parte da composição Só lembrando que ele é um creme Low pool E que contém filtro solar Aqui você vai encontrar O óleo de coco Glicerina Manteiga de murumuru Proteína do trigo Óleo de girassol Colágeno Vitamina A Você vai encontrar ele aqui Em Belo Horizonte Por 17 reais Quando eu comprei ele Eu paguei 10 reais Numa promoção Na loja do barbeiro Lá no centro É o único lugar que tem Grifos em Belo Horizonte Infelizmente Eu não posso nem comparar Preços de loja pra loja Fazer o que? É passivo A vida é assim né O que eu achei dele? Achei um creme bacana? Sim Pro meu cabelo eu gostei Achei que ficou bonito Ontem Hoje também tá lindo Tá aqui o cabelo Suave Com balanço Leve Eu gosto de cabelo assim Pra mim Me agrada bastante Mas a primeira vez Eu não achei legal Então tem esse impasse Oi gente Acabei de mostrar uma foto Agora no vídeo Pra vocês Falando sobre day after Na época Pela manhã Assim E tal Não sei o que Então O meu hoje Foi um dia Que não amanheceu Tão bem Até mesmo porque O creme que eu usei É um creme mais leve E de fato Não segura muito bem Day after Eu tive um day after Foi bacana E foi só Do segundo pra frente Aí você esquece Porque Deixa ele solto E fica todo esfarinhado Então o que eu fiz? Eu amarrei o cabelo Eu buifei um pouquinho de água Passei um pouquinho de creme Na frente E também Em algumas Partezinhas Alguns cachinhos aqui Que estavam assim Todo esfariadinho Ainda tem algum pedacinho aqui Dá pra ver né Aqui Um fiozinho aqui Mas Ah Isso aqui é o de menos O importante Que eu estou Vestindo bem Tá tudo de boa E é isso Não vou ficar Estressando demais não Tá bonito E como ele promete Ser um creme Também para cabelos Com química Em transição Eu confesso Que eu não acho Que ele vai segurar cabelos Com química Não acho Porque ele é um creme Mais ralinho E se ele de fato Me deu aquele day after Assim Que eu Estou tranquila Não preciso fazer nada Eu não acho Que ele vai segurar cabelos Com química Mas assim Se você usou ele Tem química Me conta aqui Embaixo Como que foi o resultado Porque Às vezes eu posso estar errada também Eu estou pegando Com base O meu cabelo Né É É muito Difícil Eu acho Um cabelo Com química Se dar bem Com crimes Mais ralinhos Eu falo Por isso Porque eu já passei Por transição Então Eu sei como é isso Tá Eu achei bacana Mas Esse ponto Eu tenho que falar com vocês Esse vídeo de hoje Espero muito Que gostem Um beijão Fiquem com Deus Tchauzinho Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau